E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Bai Pamela, roda a vinheta! Say hey, hey, hey! Gente, o vídeo de hoje é um arrume-se comigo. Faz tempo que eu não faço arrume-se comigo, né? E o arrume-se comigo, menina, de hoje, é especial, é diferente. Gente, vou me arrumar pra um date, menina. Vou dar um rolezinho aí, gente. Eu sou rolezeira. Já tomei meu banho, lavei o cabelo. Vou secar ele agora e a gente vai começar a maquiagem. Sequei o cabelo, já coloquei meu bombobs aqui. Vou começar, então, a pele. Vou começar hidratando. Gente, tô usando, tá? Esse hidratante aqui da Drunk Elephant, que eu testei com vocês aquele dia. Eu gostei dele. Pra maquiagem é muito importante, hein, minhas divas, meninas lindas da minha vida. Não esqueçam de fazer uma hidratação boa da pele de vocês antes de se maquiar. Aí eu vou usar na área dos olhos. Cadê? Cadê meu hidratante da área dos olhos? Não sei onde tá. Achei, ó. Já tá bem no finzinho. Meu hidratante da Guerlain, da área dos olhos. Vocês acreditam, gente, que eu tive alergia aos produtos da Guerlain? Infelizmente. Eu acho que por conta do mel, né? Que tudo... Eles usam mel na composição. E eu acho que talvez eu tenha alergia a mel no rosto, assim. Porque eu lembro que quando eu era pequena uma vez, eu fui fazer aquelas hidratações caseiras, e eu usei mel, e o meu rosto pipocou. Ficou cheio de bolinha. Eu acho que eu tenho alergia a passar mel no rosto. Tipo, se eu consumir o mel, eu não tenho isso. Mas, acho que usar assim dá. Só que aí eu tô usando, né? Tô terminando de usar tudo. Porque é muito caro, né? Esses produtos da Guerlain. E aí eu vou terminar de usar tudo. A qualidade é ótima, mas eu, infelizmente, tive alergia. Mas são alguns específicos. Tipo, o olhinho, eu não tive tanto, assim. Aí eu... Acho que talvez eu vou continuar comprando. E aí eu vou comprar de outra marca, pra ir testando. Quando acabar esses, né? Deixa essa pele bem tchúdio. Bem hidrata. Agora eu vou passar a minha base. Deixa eu pegar aqui. Falei aqui, não tava gravando, louca. Comecei a passar a base, ó. Eu fiz uma misturinha das minhas bases. Eu uso essa base da Guerlain. Eu tenho ela em dois tons. Que é a 4N e a 3W. A 3W é a minha cor. Só que como eu tô um pouquinho bronzeada, coloquei um pouquinho da 4N. A blindagem da Prilessa. Fiz a misturinha aqui. E aí eu tô passando. Gente, eu não tô achando o corretivo do tom exato da minha pele. Que eu tenho vários desses daqui. De tanto que eu amo esse corretivo. Eu só achei um que é muito escuro e um que é muito claro. Porque eu vou misturar os dois também. Tá vendo? Esse daqui ele é tipo o tom da minha pele. Aí ele não vai dar tanto iluminado. O que é que eu vou fazer? Vou misturar com esse daqui. Que ele é mais claro. Que na verdade já quase não tem mais nada aqui. Mas vai dar certo. No final sempre dá certo, né meninas? Eu não sei se eu vou fazer sombra no olho. Eu tô pensando ainda. Devia ter feito um delineadão, né? Antes de fazer a pele. Tipo, aquele delineado que eu faço esfumado com a fita. Agora já foi. Vou selar a pele já. Que eu não vou fazer contorno e blush líquido. Eu vou fazer só com os meus produtos mesmo. Vou tirar aqui as linhas de expressão. Pra não marcar o pó. Vou usar o pó da Uda. Que tá sendo o meu favorito do momento. Eu tô focando em passar mais o pó. Numa quantidade um pouco maior. Mais aqui na região da olheira. E onde tem muitas linhas de expressão, sabe? Eu não passo mais aquele montão. Lembra que antigamente quando eu me maquiava? Eu tacava pó na cara inteira. Vocês devem lembrar que eu ficava toda cheia de pó. Toda branca. Eu não tô mais gostando desse estilo tipo de make com um monte de pó. Aí agora, no resto do rosto, eu vou passar com um pincel. Pra também não ficar muito pesado. Muito carregado de pó. Eu gosto da pele com um glow agora. Eu tô gostando, sabe? Que continue o visto da pele. Que não fica aquele negócio tipo 100% opaco. Esse estilo que eu tô curtindo mais agora, sabe? E vocês? Vocês ainda gostam daquela versão que é a pele bem opaca com bastante pó? Vocês também estão aderindo a pele glow. Que eu acho que vai mudando, né? As técnicas. A gente vai vendo o que a gente gosta mais. Eu uso o pó da Uda, gente, na cor Banana Bread. O pó que seria, tecnicamente, o pó de banana dela. Mas eu não acho muito não. Que não é amarelo esse pó. Agora eu peguei a minha paleta. Pra você que não sabe ainda, menina. Eu lancei uma marca de maquiagem, hein? Pam by Pam. Ela pesquisou no Instagram, você ia achar. Ou no Google mesmo, que aparece o site. Vende em várias lojas. Aqui acho eu. Renner, C&A, Havan. E aí eu vou usar a minha paleta de 9 necessários. Que é essa paleta aqui. Que vem numa paleta só 3 tons de contorno, 3 de blush, 3 de iluminador. E eu vou fazer simplesmente quase tudo com ela, tá? Vou fazer a pele. Vou fazer o olho. Já pensei o que eu vou fazer no olho. E vou fazer a boca. E eu vou ensinar tudo pra vocês. Então, ó. Vou começar fazendo o contorno. Eu uso o tom marrom médio. Contorno na testa. Pra diminuir a testa de... Que a gente sempre fala. Rouba navio. Não sei. Tem gente que não acha minha testa grande. Mas eu acho só um pouquinho. Eu acho que assim, da sobrancelha até a raiz do cabelo, vai mais ou menos uns 100 reais de uber. Agora vamos de blush. Vamos blushar. Vou usar o meu tom de blush da paleta. O rosa coral. E vou passar o marsala dourado por cima. O rosa coral é esse rosa bem rosa aqui, ó. Vou passar então o rosa coral e o marsala dourado. Agora eu vou passar o marsala dourado, que é o nosso tom de blush, que tem brilhinhos. E eu amo ele. Dá um super glow. Eu vou fazer o contorno do nariz, que eu esqueci. Peraí. Vou usar o tom de marrom claro da paleta, que é um contorno mais claro. Pra quem tem a pele mais clara. Só que eu vou usar pra ficar mais suave e sutil assim o contorno do nariz. Acho que eu vou passar mais blush. Tô achando que tá pouco blush. Vocês acreditam? Não acredito. Vou usar mais. Esqueci de bater o pincel antes. Muita pigmentação. Agora eu tô blushada. Vai, querida. Vai sair igual uma colhaça. Vou passar o iluminador. Eu vou pegar o rosê da minha paleta também. Que ele é esse tonzinho de rosinha aqui, ó, com brilho. Vocês têm que lembrar também que a minha paleta é super pigmentada. As duas, tá? Eu tenho uma paleta só de sombras também. Mas ao mesmo tempo que ela é pigmentada já de primeira, como vocês viram, encostei o blush sem bater antes e deu uma carimbada. Ela também é super macia e construível. Então, se você bater o pincel antes de tacar na cara, que é o certo, você consegue construir a intensidade e fica mais fácil pra vocês esfumarem também, tá? Vamos para o olho. O olho eu decidi que eu vou fazer um delineadinho marrom normal. Eu vou usar agora... Ó, já usei os três tons de contorno da minha paleta. Porque às vezes você pensa, nossa, três tons, mas eu só vou usar um. Não, pode usar pra fazer muitas coisas, ó. O marrom médio eu usei pra fazer o meu contorno do rosto. Aí o marrom claro eu fiz contorno do nariz. Agora o marrom escuro eu vou fazer um delineadinho no olho. É bem fácil, gente. Pincelzinho assim, ó. Tá vendo esse pincel? Ele é ótimo pra isso. Vou pegar aqui e vou só fazer um delineadinho aqui bem tranquilo, ó. Coisa assim, do cotidiano, do dia a dia, entendeu? Você faz bem calminha. E aí eu não faço no olho todo, eu só faço aqui nesse finalzinho e no comecinho. E aí eu faço isso nos dois olhos. Esse é um tipo de delineado bem mais fácil pra quem tem dificuldade de fazer delineado. Agora eu vou fazer aqui dentro, ó. Ó, fiz nos dois olhos. Eu vou aproveitar essa paleta também. Esse mesmo tom de sombra marrom escuro. E vou dar uma preenchidinha na minha sobrancelha. Gente, dá pra fazer tanta coisa com essa paleta, vocês não estão entendendo. Dá pra fazer um olho completo, tipo, super esfumado com os marrons e os tons de iluminador. Dá pra fazer com os tons de blush. Preencher a sobrancelha. Vou dar uma penteadinha. Pra ela ficar no lugar dela, se ponha no seu lugar, sobrancelha. Aí antes de fazer a boca, vou passar uma aguinha, sabe? Uma sentada nesses produtos. Eu gosto aqui daqui da... Caldol... Caldolir. Caldolir. E aí tem que deixar secar sem fazer muitos movimentos bruscos. Gente, eu tava aqui falando pêncreas, passando minha máscara e tal. Mas quando o primeiro eu tava gravando, gente. Eu usei minha máscara de cílios. Acho que eu tô nervosa, gente. O que que é isso? Eu também sou de uma adolescente, sabe? E aí ele também me mandou mensagem falando que já tá vindo. E ele vai me buscar, gente. Aí eu acho chique. Eu acho chique quando o boy faz isso. Quando eu falo, vamos sair, vamos sair. Passa aí pra gente buscar tal horário. Acho chique. Acho chique. Aí tô nervosa, eu acho. Vou fazer a boca, gente. Vou usar também a minha paleta de novo. Vou fazer o contorno da boca com o tom marrom escuro, tá? Eu até ensinei isso pra vocês lá no Insta. Vou mostrar aqui o canal agora, ó. Peguei o pincelzinho chanfrado, mesmo que eu fiz o delineado. E eu vou fazer o contorno do meu lábio. Como se fosse um contorno de lápis mesmo. Ó, gente. Fiz um contorno bem tranquilo com a minha sombra. Vou usar agora o meu batom no centro. O curaçal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar ele com batidinhas. E aí agora eu vou colocar um pontinho de luz com corretivo, assim. Na boca. Ó, aqui. Pra poder fazer um efeito degradê. Tá vendo, ó, que fica mais clarinho? Gente, eu tô praticamente pronta. O cabelo vai ser liso mesmo, entendeu? Estou atrasada, que o bof tá chegando. Eu vou mostrar pra vocês o look. E eu acho que eu já vou encerrar esse vídeo. Pra eu conseguir terminar de me arrumar. Gente, pro look eu pensei o básico que funciona. A gente vai jantar. Então eu vou colocar esse vestido. Ele fica bem bonito no corpo coladinho. Tá meio sujinho aqui. Só pra passar uma aguinha. É de couro. Olha, é de couro. Fica acenturadinho. O comprimento dele é ótimo. E esse salto. E vai ser esse babado, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Essa saga do Arrumos Comigo. Me desejem boa sorte. Depois, quando vocês verem esse vídeo, já vai ter acontecido. Mas, mesmo assim, me desejem boa sorte. É isso, gente. Um beijo. Fim com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!